Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameena Uwalla aqibatulil muttaqina Wala a'udhuana illa an al-zalimina Wa salatu wa salama ala al-sharafil anbiya'i wal marasalina Nabiyana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sahbihi ajma'ina Thumma amma ba'd Meus queridos e amados irmãos O nosso assunto para hoje é acerca da rebeldia contra uma autoridade legítima O islam condena para qualquer aquele que seja musulmano rebelar-se contra a sua autoridade Meus queridos e amados irmãos Consta no livro de imã muslim, rahmahu allahu ta'ala Hadith de Sayyidina Auf ibn Malik, radiallahu ta'ala, anhu wa arda Em que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallama disse Khiyara a'immatikum unladhina tuhibbunahum wa tuhibbuna Dentre os melhores dos vossos governantes São aqueles que vocês gostam deles E eles também gostam de vocês Wa tu saluna alaikum wa tu saluna alaikum wa yu saluna alaikum E eles suplicam a favor do seu povo E vocês suplicam a favor deles Wa shirara a'immatikum dentre os piores dos vossos governantes Alladhina tubidunahum wa yu bidunahum Ou ayu tubidunahum wa yu bidunahum São aqueles que vocês odeiam a eles e eles odeiam a vocês Wa tul'inunahum wa yuil'inunahum E vocês amaldiçoam os vossos governantes E eles amaldiçoam a vocês Disseram para Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulullah, o mensageiro de Allah Afala nukatiluhum Esses maus governantes Não podemos combater a eles Não podemos tomar a espada contra eles O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Disse, lá, não façam isso Ma akama fi kumussolah Enquanto eles tiverem a orar Enquanto eles permitirem vocês praticarem a oração E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse Wa idha ra'aytum min amurikum shay'a A ele musulmano Qualquer que for eleito Aquele que for escolhido para governar a você Então você deve obediência a esse governante Não rebelar-se contra ele Por isso que o hadith que se encontra no livro de Imam Muqar E muslim Hadith de Sayyidina Abdillahi bin Abbas Radiallahu ta'lan hu arda Ele disse Aquele que observar algo de errado No seu governante Que paciente Seiba que não existe uma pessoa Qualquer uma que seja Aquele que se afastar do seu governante Para rebelar-se contra ele Se ele morrer nessa situação Nessa guerra que ele quer fazer Morre não sendo musulmano Por isso que os ulamais Consideram que todo aquele que leva a espada Aquele que nome do jihad Para rebelar-se contra um governante Não fazem parte do islam Isso nunca foi recomendação do profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Um outro hadith Que encontra-se no livro de Imam Muqar e Musim Esse hadith é de Sayyidina Khudayfa ibn Yaman Radiallahu ta'lan hu arda O profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Quando falava dos maus governantes Seguida na huzayfa Perguntou ao mensageiro de Allah Ya Rasul Allah Fa queifa assinou Ida ad-draq tu dhalik Então como um musulmano Deve se comportar quando estiver Desses maus governantes Quando estiver nessa situação De ser governante Com os piores governos O profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Disse Seja obediente Escute aos seus líderes Mesmo que eles batam a ti Chicoteiem a ti nas costas E te arranquem todos os teus bens Mantenha-se Mantenha-se na obediência Mensageiro quer Se vocês perguntarem A eles Vocês fariam tudo de novo Eles não fariam tudo de novo Imam Ahmad ibn Hanbal Tal como consta no tarikh Al-Tabari Rahmahullah ta'ala Imam Ahmad ibn Hanbal Foi proibido com ma'amun De dar aulas Foi proibido com ma'amun De pregar Foi proibido com ma'amun Com ma'amun Khalifa Proibiu ao Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal Como dizem os historiadores Ninguém sofreu torturas Nas mãos de um governante Pior do que Imam Ahmad ibn Hanbal Muitos imãos Como Abu Nu'ayn Morreram presos Torturaram Esse Imam Ahmad ibn Hanbal Enquanto esteve detido As pessoas batiam a ele Que chegava a desmaiar Pegavam-lhe pelos pés E arrastavam pelas celas Punha o Imam Ahmad ibn Hanbal lá De jejum Ele desmaiava E foi dito para o Imam Ahmad ibn Hanbal Por que você não quebra o seu jejum? Ele disse Não, jamais irei quebrar o meu jejum Porque eu quero me encontrar com Allah Enquanto eu estou de jejum Quando os fuqahais Aqueles que são sábios Aqueles que são álimos Aqueles que sabem Que tem matéria de fiqh Foram ter com o Imam Ahmad ibn Hanbal Eles disseram Oh Imam Nós temos uma saída para isso tudo Vamos nos rebelar contra esse governo Você tem que liderar uma revolução Uma luta Contra esse governo Imam Ahmad ibn Hanbal disse Isso é fitna Eles me batem Eles me fazem tudo Me torturam Mas jamais vão me rebelar contra eles Isso é fitna Perguntaram o Imam Oh Imam Existe pior fitna do que esse que está a viver agora no Iraque Na Kufa Ele disse sim Existe pior fitna O pior fitna que será As estradas serão fechadas Serão encerradas As bandidagens Os bandidos Estarão espalhados por todos os cantos As nossas filhas Irão se prostituir para comer Tudo irá se derramar sangue Isso é pior fitna Do que esse fitna que nós estamos Por isso ele falou aquelas palavras tão famosas Disse A sobro A paciência na situação que nós nos encontramos É melhor Do que a situação que vocês querem provocar A situação de derramamento de sangue A situação de descontrole total Pessoas inocentes a morrer Situação que ninguém sabe Onde começa, onde termina Islam nunca apoiou isso Nunca apoiou aqueles que se rebelam É verdade As pessoas quando olham para essa gente Dizem terroristas islâmicos Eles dizem terroristas islâmicos Mas porque não sabem o que o islam diz realmente Porque eles de islam Se eles soubessem o que o islam diz Eles nem diriam terroristas islâmicos Porque eles nem são já muçulmanos Porque Eles já desobedeceram a Allah O profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Quando tirou imã Tirou aquele todo que se rebelar Que levantar a espada Nós somos um jama'a A comunidade musulmana É um jama'a É um jama'a É uma comunidade Aquele que se rebelar Contra a sua comunidade musulmana Sair dentro do islam Para fazer algo A revelia dos musulmanos Torque-se não o musulmano Como é que essas pessoas Abandonaram todo o mundo Prejudicam a nós Pior do que qualquer um kafir Pior do que qualquer um judeu Eles matam Eles violam os princípios islâmicos E nós somos mortos Na Síria Somos mortos em vários locais Somos impedidos de viajar Somos impedidos Somos vigiados em todas as situações Por causa de pessoas não musulmanas O último hadith Que eu vou vos falar Mãos queridos e amados irmãos Esse hadith também De imãm al-Bukhari e muslim Esse hadith é de seguida Na Salamata Ibn Izaid Yazid Radiallahu ta'ala Em que ele disse Foi perguntado o mensageiro de Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam E disseram Ya Rasulallah O mensageiro de Allah Araayta inkama alayna amir O mensageiro de Allah Se nós tivermos um governante mau Fa'yas'alu haqquhum Fa'yas'alu na haqquhum E eles exigem De nós Seus direitos Querem que nós pagamos as finanças Querem que nós pagamos todos os direitos Tudo Mas esses aí Esses governantes Quando é nossa vez De exigirmos nossos direitos Eles nos impedem O que é que nós devemos fazer Ya Rasulallah O mensageiro de Allah Muhammad Disse que escutaram o Islam Quando se diz que Islam É paz É paz em tudo Quando se diz Quando nós dizemos que Islam É paz Não é paz Só fictícia Assim dizer que estamos a mentir Não É paz em tudo Não tem nenhuma situação Que você pode provocar Isso é paz em tudo Nós Iremos responder para Allah Aquilo que nós somos governados Eles irão responder diante de Allah Aquilo que eles são Governantes Então não tente misturar as coisas Não sai do lugar de governado Para ser governante Não sai o governante No lugar de governante Para ser governado Cada um Na sua posição E cada um que seja melhor Isso é que o Islam ensina Não ensina a guerra Não ensina a violência Mesmo que seja o pior governante Que você pode encontrar Como falamos Governantes que encerravam mesquitas Governantes que faziam Batiam álimos Matavam álimos O profeta disse Não se rebelem contra eles Enquanto eles permitirem vocês Praticarem o salá Se eles te abrem a porta Para você orar Imam al-Fudai lhe dizia Se eu tivesse doá Soubesse que o meu doá Seria aceito esse dia O meu doá eu faria Para um governante Perguntaram-lhe porquê Dizia Se Allah aceitar o meu doá Para um governante Então é a cidade E o povo que vive bem Mas se for ser para mim Só Só eu Beneficia somente a mim Então se eu beneficiar O governante Com o meu doá Então são todos Que são beneficiados E até a própria cidade Então façam doá Inshallah Que Allah subhanahu wa ta'ala Aceite E jazakum Allah khair Wassalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh